Vamos fazer mais uma música que se chama Rucon de Boasilião Espero que vocês gostem Vamos lá, cantar um pouco de castelhano Vácilo, que rico vacilo Cha cha cha, que rico cha 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 Vácilo, que rico vacilo Cha cha cha, que rico cha 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 É a preta que lhe dá cariño É a chica temendo perdão É a rumba que lhe dá rechinho É a rumba que lhe dá cariño Vácilo, que rico vacilo Cha cha cha, que rico cha cha Vácilo, que rico vacilo Cha cha cha, que rico cha cha É uma semilata para o menino É uma televisão É a rumba que lhe dá cariño 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 A CIDADE NO BRASIL